Boa tarde, meu nome é Cristiane, eu trabalho na Adjacência de Joinville e também em parceria com a Paulus faço a divulgação dos materiais da coleção de catequese da Iniciação à Vida Cristã, Eucaristia, Crisma e Batismo. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar para vocês os novos livros para o batismo, que está composto de um manual para o catequista e três subsídios para os pais e padrinhos. O objetivo desse material é o encontro da gestante. A catequese começa já com a mãe ainda gestante, a metodologia consiste em visitar a família, ir até a casa dessa mãe, apresentar essa nova metodologia, deixar com ela o primeiro subsídio, que é a vida que inicia, que seria o nosso pré-catecomenato na catequese de batismo e convidar-nos depois para um encontro na comunidade, onde se faz uma liturante, uma celebração da palavra, uma palestra e aí nesse encontro na comunidade se entrega um segundo subsídio, nova vida que nasce da vida, que é a parte mais teológica do batismo, seguindo a etapa do catecomenato. Catecomenato e também da iluminação, pois aqui nesse material se propõe realizar um tríduo em família como preparação para o dia do batismo. Nesse dia também se entrega, um terceiro subsídio, nesse dia ou no dia do batismo, a alegria de ver você crescer, que seria a etapa, corresponde à etapa da mistagogia, como vivenciar o batismo na vida dessa criança recém-batizada. Então, é uma metodologia nova que vem dando muitos frutos na nossa catequese do batismo dentro desse processo de iniciação à vida cristã e do período catecomenal. Agora eu gostaria de apresentar para vocês os da Eucaristia, que são dois livros, o do catequista e o do catequizando. É uma coleção, é um manual que reflete a metodologia de inspiração catecomenal, com encontros baseados na leitura orante da palavra. Todos os encontros são da leitura orante da palavra, com celebrações, acompanhando o rica, o que o rica nos pede, nos propõe para estar fazendo esses momentos celebrativos catequéticos. Então, os encontros vão acompanhando as etapas também do processo catecomenal, pré-catecomenato, catecomenato, purificação, iluminação e a mistagogia. E aí, dentro desse processo, temos as celebrações de passagem e as celebrações de entrega. Então, os manuais da Eucaristia são esses, Nossa Vida com Jesus, e os da Crisma são os confirmados na fé. É um único livro para os dois anos de catequese, o que favorece muito a adquisição, tanto por parte do catequista, do catequizando, da paróquia, torna muito viável em relações de custo, também a metodologia, uma metodologia muito fácil, uma linguagem muito acessível, tanto para os catequistas como para os catequizandos. E esse material, com essa nova metodologia, visa integrar muito a família, família e catequese, fazer essa participação dos pais na vida dos filhos, que eles se tornem responsáveis juntamente com a comunidade, na evangelização e na catequização dos seus filhos. Os pais são convidados a participar em informações próprias para eles, a participarem nas celebrações juntamente com os seus filhos, e isso vai envolvendo eles nesse processo catequético. E o material também propõe uma união muito íntima entre liturgia e catequese, o que proporciona que toda a comunidade faça parte desse itinerário catequético, não somente os catequistas, o padre, mas toda a comunidade se envolve. É um processo, é um método que iniciou na diocese de Janiville, e que agora já, graças à editora Paulos, tem se estendido por todo o Brasil em várias dioceses, e tem dado muitos bons resultados. Esses materiais estão todos disponíveis nas lojas físicas da Paulos, ou também no site paulos.com.br. Visite as nossas lojas ou o site e adquira o seu material para a sua catequese ou a sua paróquia. Que Deus abençoe.